Era auxiliar, era auxiliar, tava tudo na igreja, tava todo mundo na igreja, entendeu? Tava todo mundo na igreja, aí na reportagem não fala, eles devem ter pagado muito caro pra não dar escândalo na santa obra, né? Mas era auxiliar. Tudo da igreja. É, irmãos, tenho que trazer essa notícia pra vocês, muito triste, né? Mas, infelizmente, irmãos, é que o que tá acontecendo é que um auxiliar de jovem da Conlegação Cristã do Brasil, a moça da Conlegação Cristã do Brasil, o outro rapaz da Conlegação Cristã do Brasil, o auxiliar não aceitando a separação, o término do relacionamento, começou a perseguir a moça de onde que ela ia na cidade e não deixava ela fazer nada. E aqui até ela não aguentando mais se separou, mesmo assim ele não aceitou. E ela conversando com o outro rapaz, depois de ter terminado o namoro, ele foi lá e atirou nos dois moços, no casal, matou os dois casais, os dois casais, as duas pessoas, né, no casal, né? Então, irmãos, é, eu tenho que trazer essa notícia, irmãos, para mostrar, irmãos, que não existe igreja, templos, denominações perfeitas para mostrar pra você que nós temos que se apegar cada vez mais a Deus. Triste é ver a Conlegação Cristã do Brasil, em 2023, tirar a liberdade de uma moça da Conlegação que namora ou que casa com alguém da Assembleia, ou vice-versa, ou moço que casa com alguém que é católico, que não é da igreja, que não frequenta a igreja, tirar a liberdade, como tem muitos nas redes sociais, clamando por misericórdia para receber a liberdade. E a gente acha que casando, namorando dentro da Congregação, dentro da igreja, está seguro. Vocês vão ver o que aconteceu com essa jovem, o jovem, infelizmente, que namorou com o auxiliar da Congregação Cristã do Brasil, né? Deixe essa história. A irmã contou o relato da cidade dela, irmãos. Eu entendi dessa história, Júnior. Esse Messias namorava com essa menina, Caroline. E era um namoro acertado de vai e volta, de vários términos, né? E por motivo de ciúmes. E aí, até que enfim, terminaram de uma vez por todas. E segundo o que eu entendi, a mãe da moça também não queria o namoro dos dois. A mãe dela, da Caroline, não queria o namoro dos dois. E eles persistiram até onde deu, né? Ele sempre, quando não deixava ela sair para canto nenhum, disse que não deixou ela ir na própria formatura dela. Que coisa mais estranha, não? O auxiliar de jovem não deixava ela fazer nada, nem na própria formatura dela ele deixou ela ir. O auxiliar, nem da igreja, né? E é um ciúme possessivo, né? Até que chegou o momento que ele viu a Carol, acho que não sei se na frente da casa dela, não deu a entender aonde, que ele viu a Carol junto com um amigo que estava beijando ela. Deve que era algum ficante dela, né? Que hoje tem isso, né? Esse negócio de ficante. E, segundo ele, a intenção dele era matar, era atirar nele próprio na frente da Carol, para fazer ela se sentir com consciência pesada. Mas isso ele não fez, né? Ele atirou na Carol e não foi pesada, mas era atirar nele próprio na frente da Carol, para fazer ela se sentir com consciência pesada. Mas isso ele não fez, né? Ele atirou na Carol e no outro menino que estava com ela, que aí na reportagem diz o amigo dela, né? Então, irmãos, ela... Ele... A intenção dele era deixar ela como consciência pesada por ter terminado o relacionamento e ele tirar a sua vida na frente dela. Mas quando chegou na hora, ele fez ao contrário. Ao ver ela conversando com o rapaz, ele foi lá e resolveu fazer isso dentro da igreja, irmãos. Às vezes eu falo... Hoje, né, irmãos? Ah, eu quero que minha filha namore com alguém da igreja, ou da coligação, ou da assembleia, ou da batista, da presbiteriana. Irmãos, eu quero que minha filha, meu filho, namore com... Minha filha com um rapaz trabalhador, honesto, que a respeite, que a ame acima de tudo, que seja, né, um bom esposo. Porque é isso que nós temos que buscar nas pessoas, irmãos. Porque hoje está difícil, irmãos. Hoje está difícil. Tudo da igreja. Tudo santo. Era auxiliar. Auxiliar de jovem. Era auxiliar. Estava tudo na igreja. Estava todo mundo na igreja. Entendeu? Estava todo mundo na igreja. Aí na reportagem não fala. Eles devem ter pagado muito caro para não dar escândalo na santa obra, né? Mas era auxiliar. Tudo da igreja. Tudo santo. Servinhos de Deus. Isso aqui, a irmã está passando esse relato para mim. Ela contando o que aconteceu na cidade dela, irmãos. Vocês veem. Ele matou a menina e o amigo. E diz que tentou se ferir, né? Mas não feriu, né? Quer dizer, matar os outros é bom. Mas se matar, ele não conseguiu, não, né? Lagabundo, velho, sem vergonha. Será auxiliar de sal. Era auxiliar de sal. Aqui na cidade, aqui. De Campo Grande. É só a misericórdia de Deus, rapaz, com esse povo. Antes a gente ficava mais tranquilo, né? A intenção era que as filhas casassem com os servinhos de Deus, da igreja, né? Porque estavam mais protegidos, né? Agora não tem mais essa. Você vê. O próprio servinho de Deus, auxiliar de sal, tirou a vida da ex-namorada e do outro rapazinho, que aí diz ser amigo dela. Aí vai entender uma coisa dessa. Uma pessoa possessiva, cheia de espírito contrário, né? Possessiva, ciumento. E deu no que deu, né? Infelizmente. Duas famílias. Uma chora pra lá, outra pra cá. Duas não, né? Na verdade, três. Porque a mãe desse menino também deve estar sofrendo, né? A mãe do menino que morreu. A mãe do que matou e a família da moça, né? Irmãos, imagine agora como que deve estar a família, irmãos. Da mãe, da moça, mãe da moça, do pai, da família da moça. Da família do moço também que perdeu a sua vida, que ele matou os dois. E da mãe da família desse auxiliar de jovem, né, irmão? Eu tenho que trazer, irmãos, eu tenho que trazer isso pra mostrar pra você. E hoje, irmãos, é confiar em poucos, irmãos. Se unir mais as famílias. Sabe, irmãos? Não dá pra confiar mais. Não dá pra confiar, porque é da igreja, né? Antigamente os pais tinham essa preocupação. Ah, e se minha filha namorasse com alguém da igreja? Sabe, irmãos? E hoje inverteu os valores, irmãos. Triste dizer isso, mas inverteu os valores. Porque onde acontece, até aquela delegada que eu trouxe o vídeo aqui, onde acontece mais agressões, só dentro das instituições. E onde que a maioria dos líderes, até em outras denominações também, irmãos. Os líderes ocultam. Já pensou, irmão? Pai, mãe, você que também vai assistir esse vídeo. Se a sua filha casar com alguém da igreja, depende da denominação. Se você souber que ela apanha dele. Que ele humilha ela. Que ele deixa ele passar fome. Que ele esconde a comida. Tem gente que esconde a comida, irmão. Meu irmão me mostrou errado pra mim. Que ele ficava com o irmão. Que o irmão. Ficava controlando a comida dos filhos. Não deixava o filho comer muito. Para sobrar a comida pra noite. E ela não letou mais viver aquela vida. Ela sumiu no mundo. Perdeu a liberdade. Ela não quis saber. Mas falou que ela vivia uma vida de miséria, irmão. Eles passavam fome. Ele não comprava comida. E quando comprava, era um pouquinho só de comida. Falou que não era pra comer tudo não. Que era pra deixar pra noite. Sabe, gente? É porque eu... Nos últimos anos eu fui da congregação. Eu vi aquela moça que conversou. Ela comentou no meu vídeo. Eu fui ver a página dela. Ela é da Deus e Amor. E ela conta as coisas terríveis que acontecem lá também, irmãos. Tem outras denominações também. Que tem pessoas críticas. Que eu tava na congregação. Mas quando eu falo de congregação. Eu falo do sistema... Você não vê aqui eu defendendo praca de igreja. Denominação. Homens, líderes. Eu não tenho líderes religiosos de estimação, não, irmão. Eu não pago pau pra homens religiosos, não. Porque na internet, irmão, os discursos são lindos. São maravilhosos. Mas é nas reuniões. Nos calabouços. Naquela sala onde os pobres não podem entrar. É que são tomadas decisões que a gente não fica sabendo, irmãos. É em todas as denominações, irmãos. É em todas. Ah, mas, Júnior, mas eu quero pra aí vai. Só que não seja mais escravizado pelos homens. Se não aceite mais palavras de condenação. Que você vai pro inferno. Que você vai ser condenado. Eu fiz vídeo aqui falando do pastor Paulo Júnior. Fazendo análise, irmão. Porque eu não tenho líder religioso de estimação. Eu não tenho praca de igreja de estimação. Eu não tenho teologia de estimação. Eu amo a Deus. Amo a Jesus. Isso eu amo, irmãos. Mas eu não amo instituições. Irmãos, eu não tô falando que isso acontece só na conegação que são, não. Porque vai vir os religiosos. Os idólatas de plantão. Mas eu não tô falando só da conegação, não. Não é só da conegação que acontece, não. Aqui, a reportagem aqui, ó. Amiga cita perseguição de ex-namorado réu por matar Carolina. Aí, ó. Aí. Da igreja, irmãos. Então, não é só na conegação que acontece. A conegação, porque antes as pessoas tinham medo. Ai de quem se levantar contra o ministério. Quem se levantar contra o que é pregado aqui em cima do púlpito. Ai de quem vir o escândalo. Não fala nada pra ninguém pra não dar escândalo. Não fala nada. Porque é assim que eles fazem, irmãos. É assim que eles fazem. Por causa da redes sociais hoje. De pessoas que são mal vistas que nem nós. É que eles estão ainda tentando, em oculto, mudar algumas coisas. Sabe? E eles ainda vêm na internet e fazem um discurso bonito. Mas é nas salas escondidas que são tomadas decisões contra a sua vida. Contra os interesses deles. Que você não fica sabendo. Isso serve pra todas as denominações. É em oculto. Deu Paulo Júlio disse. Ah, você não vem do culto. Você não tá se dedicando nessa igreja. Você não tá se dedicando aqui. Você não vem trabalhar na obra. Nessa igreja. Você vai derreter com uma estátua de cera. É isso que é o cristianismo hoje. Medo no povo. Condenação no povo. E eles no bem bom, irmão. E eles no bem bom. Eu vou trazer a reportagem aqui pra vocês verem, irmão. Que tá aí. Saiu aqui a reportagem, ó. Amiga cita a perseguição de ex-namorado. É ou por matar Carolina. Carolina Pereira, de 22 anos. E o amigo Luan Roberto Vieira, de 24. Foram mortos a tiro pelo ex-namorado jovem. Na madrugada de... Em Campo Grande. Tudo da congregação, irmão. Você já fala de congregação? Ô, C.C. Bento, religioso. Calma. Eu falo de todas. Quer que você... Eu falo mais da congregação porque eu fiquei lá 25 anos. As pessoas passam as coisas pra mim. Mas pra mim é todo. Você não vê eu defendendo placa de igreja aqui, não. Segundo a audiência sobre o assassinato de Carolina Pereira, de 22 anos. Seu amigo Luan, de 24. Jardim Colíbrio. Correu na tarde, sexta-feira. No foro de Campo Grande. Uma amiga da jovem, assim como... Do irmão. Como o irmão e mãe do réu de matar Carolina e Luan. O ex-namorado dela, Messias Cordeiro, de 25 anos, já foram ouvidos. Segundo Maísa Loren, amiga desde os 15 anos de Carolina. A vítima não convivia muito com os amigos quando namorava com Messias. Ele não deixava nem falar. Existem casamentos assim hoje. Existem casamentos. E namoros assim hoje. Homens machistas, narcisistas. Pessoas sofrem porque não tem o apoio da instituição pra se falar. Pra ter a saída desse casamento, desse relacionamento. Tá vendo? Da família. Sumiu. Não vinha mais. Depois que começou a namorar com Messias, sumiu um pouco. Da nossa roda de amigos. Quando chamava para sair, Messias não podia. No começo, ela não contava nada do relacionamento. Tinha vários términos. Sempre ele que terminava. Sempre ele que terminava. Acredito que era por ciúme dos dois. Mas ela nunca chegou a falar pra mim porque eles terminavam. Afirmou a amiga. Aí, ó. Pessoa jovem. De 22 anos de idade. Encerrado. A carreira. Aqui tá auxiliar. Ainda tentaram dizer que ele estava meio doente. A jovem ainda apontava que os ciúmes eram o principal motivo de tantos términos do casal. Inclusive, ela afirmou que Messias teria proibido Carolina de ir à sua festa de formatura. Na última vez que ele foi até a minha casa, pediu opinião. Será que eu volto? Ela pediu para a amiga, né? Sempre achava que ele ia mudar. Sempre assim, né, irmão? Vai mudar, vai mudar. Ela chegou a comentar sobre o ciúme excessivo das minhas formaturas. Ela foi a primeira a pagar o convite e não foi. Depois falou que não ia. Porque tinha falado que se ele fosse, ele ia terminar com ela. Se ela fosse, ele ia terminar com ela. Chegou a falar. Então é isso, irmãos, ó. É triste, né? Teve um término que ele seguia ela e eu estava junto. Tentaram ainda encobrir ele. A mãe do Messias, do rapaz que matou, né? Também foi ouvida durante a audiência. Antes de entrar, Caldinéia Cordeiro de Jesus falou com a imprensa. A mulher conta que o filho confessou o crime por telefone. Ligou para a mãe dizendo que tinha matado. Ele me ligou e falou, mãe, fiz merda. Matei a Carol e atirei no cara que estava beijando ela. Parece que ela estava ficando já contra o rapaz. Ele não aceitou o auxiliar. Auxiliar, tá, irmão? Ele não saiu da igreja, não. Fiquei cego. Perdi a noção do tempo. Como que a pessoa anda armado com armas? Ele já tinha essa intenção, né, irmão? Auxiliar andando armado atrás da menina. Quando viu, já estava armado. Ele já não tinha essa intenção? Menino carinhoso, amoroso, simpático. Homem de casa. O protetor da família talvez possa ter sobrecarregado ele, diz a mãe, sobre o crime. Assim como Carolina, uma amiga de Carolina, Claudiné também fala da ex-nora e cita os términos do namoro Messias com ciúme do Messias. É, gente, é triste, viu? Eu fico imaginando, irmãos. Como que tentaram ainda dizer que ele estava com depressão, sob pressão, mas o juiz não quis saber porque ele ainda andou quatro quilômetros com a moto após ter feito isso. Ainda quiseram inventar alguma insanidade, problema mental para que ele não fosse condenado. Mas o juiz viu, mas como que ele, depois de fazer o que ele fez, ele ainda andou quatro quilômetros e pouco com a moto. E ligou para a mãe dizendo que tinha acontecido. É, irmãos, é triste. Hoje eu falo sobre religião, sobre congregação, porque eu vi lá. Mas esses casos, irmãos, que acontecem, é muito triste para a família, meu sentimento aos pais, a mãe da Carolina, do outro rapaz Luan, até mesmo da mãe do rapaz Messias. É muito meu sentimento de coração, irmão. Mas hoje as instituições, elas não entram nesses assuntos, irmãos. Esse tipo não aceite mulher, esse tipo moça, esse tipo de relacionamento. Então não aceite qualquer coisinha, a primeira coisinha errada que você vê, comente com a sua mãe, comente com o seu pai, se afaste. Eu não vou falar procura o ministério, porque o ministério depende da localidade, eles têm uma atitude diferente, né, irmãos? Num lugar toma uma atitude, num outro lugar toma outra. Uns mandam ficar calados, outros já mandam separar. Então é meio, dentro da congregação não tem uma ligação única, um sentimento único sobre tratar esses assuntos, como deveria ser tratado. Principalmente casamento, principalmente namoro. Então hoje não basta ser, irmãos, da igreja, cristão, ser evangélico. Tome contas das suas filhas, converse com ela. Oriente seus filhos, a sua filha, num relacionamento, também não é da igreja, ou fora da igreja. Se você não é da igreja, se a sua filha não é. Não aceite. Converse muito com a sua filha sobre esse tipo, se ela sofreu algum tipo de agressão. Sabe? Porque hoje tem dia, irmãos, se a gente não cuidar dos nossos filhos, é muito difícil. Oriente seus filhos. Não aceite a orientação de líderes religiosos, pastores. Tipo, ah, ora, deixa na mão de Deus. Vamos orar, não fala nada, não diz nada que ele te bateu, que ele te agrediu. Procure uma delegacia, faça B.O. contra essa pessoa. Isso e versa, né, irmãos? Sobre mulher batendo marido, a gente já viu o caso também. Então, irmãos, é isso aí. É triste dessa notícia, mas, irmãos, mostra que hoje o negócio é da igreja. Como antes tinha muito isso, né? As mães, ah, queria que você namorasse com alguém da igreja, que a minha filha casasse com alguém da igreja. Procura ver o histórico dele, se ele é trabalhador, se ele é honesto, se ele trata ela bem, com carinho, com amor, com respeito. Independente da denominação, independente da religião, porque hoje, infelizmente, está cada dia mais difícil, né, irmãos? A tendência é piorar, irmãos. Comente aí o que você acha disso aí, o que aconteceu. Deixe seu comentário, sua opinião. Inscreva no canal, deixe seu like, porque, irmãos, isso aí é uma notícia triste, mas, infelizmente, né, irmãos? Pus para a família, a família deve estar para a família muito triste. Não há mérito nisso, não é falando mal da connegação, não é falando mal de religião, não. Hoje, irmãos, hoje as pessoas têm que cuidar dos seus filhos. Não aceite opinião de líderes religiosos, pastores, ancião, incorporador, para que você, ah, ó, vai orar. Procure uma delegacia, procure uma delegacia da mulher, procura, não aceite isso. Não aceite, mãe, não aceite, converse com suas filhas, converse com seus filhos, para que ele não faça isso, para que a sua filha não aceite esse tipo de vida. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.